Bem-vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy XI Ok, estamos aqui em Misericux Coast E vamos para o nosso próximo destino Que é uma área meio esquisita O nome é Riverne Site Hashtag A01 E lá, iremos descobrir o que O que está acontecendo com esse negócio de dragão e tudo mais Ok Vou mostrar o caminho aqui por Misericux Coast Até chegar lá Essa parte não é tão difícil Lá dentro É uma coisa que complica Eu sei que eu já falei isso De várias coisas de Final Fantasy XI Mas Esse Riverne Site Número 1 É bem confuso E aí Precisamos chegar em um portão É aqui Acho que estamos chegando Ou eu peguei o caminho errado Não tenho certeza Bom, aí Vou dividir em duas partes Toda essa viagem para O Riverne Site No primeiro Eu vou basicamente Explorar o lugar E Chegar antes Do chefe Próximo vídeo Chefe Cenas Relacionadas E também O que acontece Depois Agora eu confesso que eu não lembro Como é que é a entrada Para Para esse lugar Temos uma máquina de guerra Orc Certo Tem mais uma subidinha Acho que agora Mas nesse vídeo Teremos acho que Exatamente uma batalha E vamos precisar pegar um item Para Seguir Em frente Lá dentro Vai ter vários portais Aí com Dois desses portais Eu preciso Trocar um item Ah Esse mesmo Portão Beleza Então vamos lá Portão de lapidado Outro São vários portais De lapidados Aqui Em Misericus Coast Aí tem uma cena Capriche Uou O que diabos Aconteceu aqui Esse é o Cabo Riverni E o que diabos É essa coisa Preche Ok Vamos lá Checar esse Deslocamento espacial Talvez seja Essa é uma tradução Ok Aí vamos Para esse tal de Riverni Site Número 1 Na verdade é Riverni Sítio É Hashtag A01 Vai ter Outra cena Essa musiquinha Aí parece indicar Vamos ver Aqueles Tarotaros Hehe Encontrei vocês Venham Ela nos encontrou E cara Ela parece Furiosa Ela nos encontrou E cara Ela parece feia Feia Isso é Isso é o que você vai ficar Assim que eu Acabar com você Guarda eu fora daqui Se você Sabe o que é bom Para você Sim É Saiam Crianças Eu não sei que vocês Queiram ver Priste Ficar realmente Chateada Vamos para casa Mas apenas se Priste Prometer Não nos punir Punir vocês Vai para casa agora E eu posso Não matar vocês Quantas vezes eu Disse a vocês Que Vocês são jovens demais Para se aventurarem Por conta própria Exatamente Vocês não lembram Da última vez Que vocês foram Sozinhos Demorou um mês Para suas feridas Curarem E Esses não são Campos É Fora do Forte Quem sabe Que horrores Se escondem Nesse lugar estranho Sim Pode ter algum Tigre grande E Faminto Querendo vocês Querendo Tarotaros Suculentos Escondido Atrás de uma árvore Até que Eu cheque Esse lugar primeiro Eu quero que vocês Três voltem Para os seus quartos Prish Você não está Preocupada Com eles Está Você apenas É Diabo Certo Eu não estou Preocupado Por que eu Devo me Preocupar No que acontece Com traidores Não importa Com eles Se eles ficarem No caminho Eles não estão Do meu lado Você é Má Você é terrível Você é feia Feia Seus Seus Malditos Eu vou mostrar A vocês O que é feio O que Por onde eles foram Oh Quando eu colocar Minhas mãos Nesses três Vamos continuar Devemos tentar Alcançá-los Ok Tem os controle De novo Sem mapa Não sei se dá Para comprar O mapa De Riverne Ok Trusts Snake Invisible E vamos lá Aí Precisamos Passar Por alguns Portais Esse aí Por exemplo L8 Aí Eu me confundi Um pouquinho No caminho Então Vou fazer um corte Talvez Meio repentino E Aí Na volta Eu Já vou Para o lugar Certo Tem um home point Aqui dentro E não é nem Antes do chefe Imediatamente Antes É bem Antes Eu vou Colocar Uma Música Aqui Porque Esse lugar Não tem Música O inimigo Que eu Preciso enfrentar Ainda não Apareceu O nome Eu não lembro Mas o item É a Giant Scale Se não me engano Aí está É o Fire Drake Esse cara aí Que eu preciso enfrentar Eu vou ganhar experiência Tudo bem Um golpe só Eu já matei Quer dizer Um golpe meu E uma Blizzard Da Xantoto Troca E não Dropou o que eu queria Né Não Eu Preciso de Duas Giant Scales E Esse lugar É meio Confuso Eu me perdi Não tenho Mapa E Vamos lá Tem o home point Aqui Em I9 Eu preciso Seguir Para G10 Para Seguir Em Frente Beleza Não é Aqui Vamos lá É As dungeons De Chains of Cro-Mafia Cheia de truques Já Vimos Um pouco Diferente O portal Seguir Trocar Trocar Um item Depois Eu vou Para Outro Lugar Também É Confuso Quer Quer dizer Nem Tanto Era Que Simples Só Que Eu me Enrolei Com uma Coisinha Lá Eu Usei A Giant Scale No lugar Errado Eu tinha Conseguido Duas Mas Aí Eu perdi Uma Por causa Disso Aí Então Eu vou Ter que Ir Atrás Dessas Giant Scale São Duas Mesmo Ah Não Eu preciso De uma Só Aí Eu Que Segui Uma Desperdicei Agora Vai Dar Certinho Eu Acho Que Sou Quase Chegando É Pela Coordenada Sim H9 Quase G10 É É É Me Chatinho Essa Parte Que Fica Trovejando Aí Está G10 Pra Que Que Precisamos Ir Mas Tive Que Fazer Um Corte Pra Pegar O Item Vamos Lá Aí Troca Giant Scale Com Isso Aí Beleza O Deslocamento Espacial Cresceu Só Vamos Fazer Essa Troca Mas Aí Precisamos Pegar O Portal Que É Deixa Eu Ver E 10 Acho que É Isso E 10 É Meio Longe Não Sei se É Isso Não Vai Vamos Lá Nem é tão legal Esse lugar Tem algumas Danjos Bem Bonitas Em Final Foi 11 Da Parte Final De Rise Of The Diller Por Exemplo Eu Não Lembro O Nome É Em Juan Gardens Mas Não É Lá Exatamente Essas Partes De Exploração São Sempre Difíceis De Comentar Porque Não Sei Muito O Que Falar Não Sei Mostrar O Caminho Que Deve Ser Feito Aí Vamos Lá O Próximo Vídeo Vai Ser Muito Mais Objetivo Vai Ter Batalha Vai Ter Cena E Isso Batalha Que Vai Ser Não Vai Ser Muito Difícil Porque Nível 99 Fica Tudo Muito Mais Simples Ok E Precisamos Vir Pra Cá Deslocamento Espacial Muito Pequeno Se Você Pudesse Usar Um Item Para Torná Lo Maior Ok Então Usa Grand Scale De Novo Beleza Eu Vou Entrar Ok Quase Chegando Precisamos Ir Para Um Lugar Chamado Monarch Lin E Lá Vai Ter O Campo De Batalha Para O Chefe Atomic Cluster Certo Umas Bombas Diferentonas Aí daqui Deixa eu ver Pra onde Precisamos Ir É Não Sei O Gueno Tá me Ajudando Muito Pra Isso Mas Deu Pro gasto Pra Fazer Só Agora Explicar Que Eu Não sei Pra onde Eu Deverei Ah Acho Que Agora É Pra Ir Pra E 10 É Pra Ir Pra E 10 Ah Sim É É Mais De Uma Jans Que Eu Acho Que São Duas Que Eu Precisava Eu Tive Que Pegar Mais Porque Não Tinha Ah Aqui Eu Vou Ter Que Fazer Outro Corte Pra Pegar Janscale Porque É Aqui E 10 Acho Que Sim Bom Freta Esse Fire Drake Beleza Janscale Tinha Ah Eu Teria Que Fazer Um Corte Se Tivesse Conseguido Agora Aí Pronto E 10 O Deslocamento Cresceu E Vamos lá Aí Não Vamos Precisar Mais De Giant Scales É Só Aquelas Duas Ocasiões Aí Agora Precisamos Ir Para D9 Logo Aqui Último Portal Que Eu Preciso Pegar Acho Que Sim Ó Tô Sem Sneak Invisible Quem Quiser Encrenca Pode Vim Mas Não Todo Mundo Fraco Entrar No Deslocamento Certo É Uma Outra Área E Agora Sim É Último Portal Eu Falei Que Aquele Era Último Não É Esse Aqui Você Pode Sentir A Presença Majestosa De Um Avatar Terrestre Do Outro Lado Do Deslocamento Bom Acho Que é Aqui Mesmo Que Tchau